Continuando nossos vídeos aqui na região de Auckland, coladinho Intergarden, excelentes escolas, eu vou te mostrar hoje essa bela casa do estilo farm, um estilo fazenda do interior da Flórida. Uma casa de 2.700 square feet, 4 quartos, 3 banheiros, 1 lavabo e 3 vagas de garagem. Eu sou Claudio Maciel, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Vem comigo conhecer! E esse é um condomínio como todos os outros, né? Um condomínio que oferece clubhouse com piscina, cabana, diversos espaços, playground. Alguma parte aqui dentro dessa comunidade você tem a opção de ter a grama já inclusa, outros não, mas sem dúvida com preço muito bom para morar num lugar de altíssima qualidade, de excelentes escolas, um lugar que realmente você vai se sentir nos Estados Unidos. Antes de entrar na casa eu não poderia deixar de mostrar a varanda que essa casa tem na frente. Uma varanda que você pode curtir o seu final de tarde. Olha que legal colocar alguns balanços, uma bezinha bem diferenciada. Um espaço bem diferente. Vamos lá dentro agora? Já na entrada da casa temos aqui os famosos home office, né? Em quase todas as casas modelos hoje já temos aqui nesse flex room um espaço dedicado a um escritório. E olha que amplo, bastante espaçoso e esse tem alguns detalhes bem diferentes. Saindo aqui do office, né? Do flex room, nós vamos ter um lavabo. Em frente aqui o lavabo já a sala de jantar. Vocês lembram que eu estava lá fora fazendo a abertura, falando que essa casa tem uma varanda? Olha que legal, ela tem uma porta francesa que dá acesso à varanda de frente da casa. Ou seja, aqui você pode fazer o seu churrasco na frente da sua casa com todo o suporte da cozinha bem ao seu lado. Um detalhe interessante desta planta e desta construtora é que eles te dão a opção, né? Também de ter os armários aqui como um buffet e janelas dando bastante luminosidade. Agora, gente, olha o tamanho dessa cozinha. Uma cozinha enorme, uma cozinha numa comunidade de fogão a gás. Uma cozinha com um grande diferencial, armários até o teto. Acabamento todo ao fundo, um backsplash com formas geométricas diferenciadas. Um celestônio, um quartzo branco e uma ilha muito grande. Além dessa cozinha oferecer esse tanto de armários, bastante espaço, ela também vai ter a pantry, a dispensa, mais um espaço para você guardar o seu mantimento ou panelas. Bem em frente à cozinha, nós temos a sala de TV. Inclusive, dá para você estar aqui com seus amigos, conversando e assistindo uma TV. E ela tem esse espaço ao lado. Uma sala íntima, onde você pode tomar um vinho, onde você pode ter um espaço de leitura bem diferente. E aqui nós temos a lavanderia, mas eu não vou mostrar ela agora, eu vou deixar ela para daqui a pouquinho. Vou mostrar agora a Owner Suite, que fica aqui no primeiro andar. Esses janelões seriam de frente para a varanda. Como aqui é uma casa modelo, essa varanda está fechada, que eles utilizam ali o espaço como complemento do escritório. Olha que linda essa Suite Master, espaçosa, com esses janelões e essa decoração que está maravilhosa. Me diz aí o que você achou. Esse é um banheiro um pouco diferente geometricamente, mas um banheiro com uma bancada dupla. Um banheiro que tem armários para guardar medicamentos, toalheiros. Um closet bem grande, enorme e ele tem um detalhe bem diferente. Essa porta te leva para a lavanderia. Você sabe que aqui nos Estados Unidos nós não passamos roupa, né? Então, por que ela já está estrategicamente colocada aqui, perto da suíte do casal? Porque você já lava a sua roupa, seca a sua roupa e já guarda diretamente no closet. Legal, né? E por fim, saindo da lavanderia, olha o tamanho desse chuveiro. Chuveiro utilizando aí já essa nova tendência, sem portas. Um chuveiro muito espaçoso, tem nicho, bem legal. E aqui nós vamos ter o vaso separado, o famoso pensador. Esse espaço, eu mostrei lá de dentro da suíte master, da suíte do casal, que aqui seria uma varanda. E é uma varanda. Nesse caso, eles fecharam, eles utilizam aqui para mostrar o mapa da comunidade, onde você pode escolher o seu lote. Mas é um opcional que você pode escolher. ter a varanda totalmente fechada, igualzinho, está aqui. E aqui nessa porta, será a garagem. Uma garagem para três vagas, para três carros. Segundo andar dessa casa, é bem diferente. Primeiro, que ele tem um degrau que te leva para essa enorme área de living room. Esse espaço da família. E olhem para vocês verem o tamanho, né? Aqui um sofá bem grande em L, espaço para TV e temos espaço para cadeira. Excelente luminosidade, bastante janelas. E o interessante, que também uma janela em frente às escadas. As escadas geralmente é uma área mais escura, né? Então dá muita luminosidade aqui nesse living room. Aqui em cima são três quartos, sendo um quarto com banheiro e um banheiro para os outros dois quartos. Vem cá, que eu quero mostrar esse quarto para vocês. Esse é o quarto que vai ter o banheiro completo. Um closet. Mas o que mais me chamou a atenção desse quarto é esse dente. Onde você pode estar fazendo aqui, colocando igual eles, um espaço de escrivania para fazer aqui um lugar de estudo ou mesmo um escritório. Legal, né? O terceiro quarto é muito grande. Aqui ele está com a cama queen. E sem dúvida alguma, cabe até uma cama king size. Você vê pelos espaços que sobram nas laterais. Ele está com mesas de cabeceira menor, então você ainda tem bastante espaço. Uma janela e ele vai ter os armários aqui em porta francesa. Esse é o segundo quarto. Um quarto bem amplo. Ele está com uma cama full size. Tem duas mesas de cabeceira menorzinhas. Aqui com certeza não daria uma cama muito grande. Mas um quarto com duas janelas, bastante luminosidade. E um closet. Eu tenho que entrar dentro dele para te mostrar o tanto que é grande. E se viram esses dois quartos, nós vamos ter esse banheiro. Um banheiro com uma banheira, acabamento de cerâmica nas paredes. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa casa. Uma casa bem diferente, não é mesmo? Ou melhor, todo esse condomínio é bem diferente. Esse estilo farm, esses estilos de casa americana. O preço dessa casa está curioso, não é mesmo? Uma casa como essa, de quatro quartos, três banheiros, um lavabo. Nós estamos falando de uma casa de 2.800 square feet. Cerca aí de 250 metros quadrados de ar-condicionado. Três vagas de garagem. Estamos em Oakland, num condomínio super exclusivo, com clubhouse. Pertinho da Orange West Trail. Uma trilha que leva você até Mineola, de bicicleta, correndo. Um lugar maravilhoso para você viver com muita qualidade. Essa casa, igualzinha a essa que nós acabamos de conhecer, vai estar hoje próximo dos seus 900 mil dólares. Espero que você tenha gostado de mais este vídeo, de conhecer mais uma casa comigo. Te vejo na próxima. Tchau!